Música Chegou o momento da despedida das vices da BCD, Blue Size, Camila Pedim e Aline Frati Música 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 Isso pode ser Quando eu me vejo meus olhos Eu não posso ver Além do arcoí Camila Betinho, categoria D, sobre 25 anos Visa, BCD, Blosais Amiga e Prate, categoria 26 a 26 anos Visa, BCD, Blosais, 2013 Fizeram parte da primeira edição E leve o brinco Que me honrar Eu sei que eu encontrei A felicidade Além do arcoí O lugar Sidney Maia, vem aí Sidney, com o seu talento Boa noite a todos Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Sei que estás em algum jardim Entre as glores Bem sei que estás E eu no canto do som Dei de acordar Para os teus olhos beber uma vez Uma vez mais Um verdadeiro amor espera Uma vez mais 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 Canta, cantando, cantando, cantando Fala, cantando, cantando Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim E sei que estás em algum jardim